Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Seminovos Localiza, Renalto Seminovos e Quasinovos Gouveza, Independência e T63. Bom dia, começa agora muitas ofertas pra você. Vai comprar um carro que não adianta, claro, viajar com a família. Ofertas a partir de agora, aqui no programa Autogiro pela TV Goiânia Band. Autogiro está no ar! Começamos direto da Cidade Jardim com a nossa amiga Lidiane. É com você, Lidiane, Seminovos Localiza da Cidade Jardim. Bom dia, Lidiane! Bom dia! Começamos agora o programa Autogiro aqui direto da Localiza Seminovos na Cidade Jardim. Você está em casa nesse sabadão procurando um carro com qualidade, um carro com confiança? Corre pra cá, a Localiza Seminovos na Cidade Jardim fica bem ao lado do Detran e tem mais de 100 unidades aguardando você e sua família. Facilidade, qualidade é só aqui. A Localiza sempre facilita pra você. Olha o que te espera aqui. Uno Vivace 2014, completão, completão com airbag e ABS por apenas R$ 25,990. Isso mesmo! Uno Vivace 2014, completão com airbag e ABS por apenas R$ 25,990. Temos também aqui Fiesta Hatch 1.0, completão por 2014 por apenas R$ 25,990. Isto mesmo! Fiesta Hatch 2014, por apenas R$ 25,990. E olha que espetáculo! Sandero Expression 2014, completão com airbag e ABS por apenas R$ 26,990. Isto mesmo! Sandero Expression 2014, completão com airbag e ABS por apenas R$ 26,990. E lembrando, qualquer um desses casos você leva pra casa hoje mesmo. Corre pra cá, quer dar uma pequena entrada? A Localiza facilita. A gente parcela até 10 vezes sem juros no cartão. A Noligia não quer dar entrada nem pra cá, a gente financia até 100%. Na Localiza Seminovos, a facilidade é você que escolhe. Então, estamos bem ao lado do Detran, na Cidade Jardim. Corre pra cá, sabadão, estamos abertos até às 17h e no domingo também até às 14h. Estou aqui aguardando você com toda a equipe, só pra te atender da melhor maneira que você merece. Bom dia, bom dia, parecida de Goiânia e região. Uma vez mais, a AutoGil Multimarca chega até a sua casa. Eu falo agora com você que quer comprar um carro popular, carro barato, é aqui na AutoGil. Quer aprovar seu financiamento? Vem pra cá, nós vamos aprovar rápido o seu financiamento. Quer comprar um Celta? Quatro portas, 1.0, 2003, 2003, prata. Olha só esse carro. Quer comprar carrinho baratinho, baratinho? É aqui também. Olha só, Voyage 89, eu digo 89, com ar-condicionado. Ar-condicionado 89. Detalhe, pessoal, esse carro é o único dono, o único dono. Você que quer comprar seu carro na promissória, compra a AutoGil Multimarca. Olha só, Palio, 99,99, quatro portas, com ar-condicionado. Agora a AutoGil Multimarca chega até você com uma solução nova. Nós estamos entrando no mercado para arrebentar. Agora a AutoGil Multimarca é também solução de crédito. Exatamente, solução de crédito. Tentou financiar o carro, não conseguiu. Tentou comprar o carro em outro lugar, não conseguiu. Tentou comprar o consórcio, não deu certo. Vem pra cá, eu tenho solução de crédito para você. Porque aqui na AutoGil é só vitória. Bom dia para você ligado no programa AutoGiro. Auto, sua automóvel está repleta de novidades para você. Venha conferir com a gente algumas ofertas imperdíveis. A mais linda da categoria, Estrada Adventure, zero quilômetro, 2014 e 2015, apenas 58,900. Veículo completíssimo, Estrada 2014 e 2015, três portas, 1.4 Working. A mais completa, apenas 47,900. Palio Fire Economy, Celebration completo. Veículo impecável, condição também especial para este automóvel. Celta LT, a versão top da Chevrolet, o carro mais desejado da Chevrolet de todos os tempos. Veículo completíssimo. A Auto Sul Automóveis está localizada aqui na rua 86, número 312, no setor sul. Entre a Praça do Cruzeiro e o Cepal do setor sul. Estamos abertos neste sábado até as 14 horas e domingo. Telefones estão de plantão. Ligue para aqui. Amigos, estamos aqui na Maiume Multimarcas, na Avenida 85, esquina KT-ME2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação é a Maiume Multimarca. Você quer vender seu veículo, nós compramos seu veículo ou vendemos para você em consignação. Então, acesse o nosso site, maiumultimarca.com.br e veja a nossa oferta. E vamos começar com a grande oferta, nesse 30. É o IN30 2011-2012. Esse carro é o único dono, tem 25 mil quilômetros rodados. Esse carro é com banco de couro automático, teto solar, revisado na garantia. Esse carro está com dois anos de uso por apenas R$ 46.900. E quero falar para você, agora desse Corolla, desse lindo Corolla 2010-2011, XEI, automático, banco de couro, quaterbag. Esse carro é de Goiânia, é a única dona, tem 64 mil quilômetros rodados. Esse carro por apenas R$ 51.900. Esse lindo carro, esse HB20 Hatch 2012-2013 1.6, completinho, por apenas R$ 40.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos você. A maiumultimarca está aqui na Avenida 85, esquina com a TME 2, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Maiumultimarca, a garantia melhor não. E continuamos com mais ofertas agora, do Quase Novo Govés da TME 3. É com você. Bom dia, irmão! Bom dia, Beto Brasil! Dezembrão imperdível do Quase Novo Govés da TME 3. É isso mesmo, não perdemos nenhum negócio. Para você que quer fazer aquele negocinho, aquele semi-novo, com cara de carro novo, corra para a Govés da TME 3. Aqui temos as melhores taxas, as melhores ofertas e a melhor avaliação de mercado. Para você que quer comprar aquele Quase Novo, nesse sábado estaremos com 10 unidades totalmente na promoção. Não perca tempo, corra para cá. Govés da Quase Novo, TME 3, pertinho da Praça Nova Suíça. Eu, Nivaldo Gerente, garanto, não perdemos nenhum negócio. Bom dia! Hoje o Quase Novo TME 3 está assim de oferta para você. Para você que procura o seu veículo para viajar, não perca tempo e vem para cá. Confira as ofertas desse sábado. Imperdível, pessoal! Staveiro, Staveiro Cross, completassa, 2002, modelo 12. Só aqui no Quase Novo Govés da TME 3 você encontra. Fox, Fox Prime, pessoal. Completassa, toda liga leve. Pessoal, esse carro tem um atrativo a mais. Ele tem um teto rolar original de fábrica. Um teto automatizado. Olha que espetáculo de carro. Olha que belíssimo carro. Um Space Fox. Space Fox, um carro espaçoso. Um carro confortável. Motor 1.6 e completassa. Nada melhor para você pegar a estrada do que um carro dele. E conferir, preço imperdível. Para você aí de casa que assiste o programa AutoGiro todos os sábados buscando uma oportunidade de comprar o seu veículo, não perca tempo. Porque nesse sábado o Quase Novo Govés da TME 3 está assim de oferta para você. Então não perca tempo. Ligue agora no 396-3800. 396-3800. E nós ficamos aqui na Avenida TME 3 Setor Bueno, próximo à Praça Nova Suíça. Então é como eu te disse, a oportunidade é essa. Está esperando o quê? Vem pra cá. Chegou a hora do IUCI Multimarcas aqui da Rio Verde. É verdade. Chama o papai e a mamãe. Chama o titia e a titia. Todo mundo, toda a família. Os cunhados, as primos, os primos para a sala para assistir agora o flash da IUCI Multimarcas aqui da Rio Verde. Porque eu queria dizer uma coisa para você. Você que quer viajar e quer ir de carro. Ah, Beto Blasio, eu quero viajar de carro com a família. Ah, mas eu estou sem condições. Ah, mas como é que faz? Eu quero comprar o carro. Ah, meu nome está com problemas. Não esquenta. E o IUCI Multimarcas vai vender para você, para viajar com a sua família, na nota promissória. Mostra aqui, Bruno. Olha só. Aqui você tem de tudo. Tem várias marcas e modelos de carro e cores diferentes. Nota promissória. Uma pequena entrada, o restante está nota promissória. Vem comigo, Bruno. Quero mostrar para você. Olha só que maravilha. Carro bonito, hein? Carro bonito, hein? Para você. Olha que carrão. Nota promissória. Vou mostrar para você esse Celta, gente. Que Celta lindo. Duas portas pretas. Nota promissória. Quer saber o preço? Pega o telefone e ligue agora. 3, 2, 4, 8, 60, 77. Vem comigo aqui, ó. Vamos mostrar para você. Olha só que maravilha. Está vendo esse gol ali, ó? Gol. Quatro portas. Bonitão. Na nota promissória. Uma pequena entrada, uma entradinha pequenininha. E o restante tem até 36 vezes na nota promissória. Pega o telefone e liga agora. Bom dia, meus amigos e meus clientes. Nós estamos agora na Aguvel Veículos. A sua concessionária autorizada, a Shinerai. Os melhores veículos utilitários do mercado. Com os melhores preços, os mais baratos. Shinerai T20 a partir de R$ 28.990. Eu vou repetir. Shinerai T20 a partir de R$ 28.990. Oferta maravilhosa. Um Nissan Sentra. Carro de qualidade, tecnologia japonesa. Um carro maravilhoso. R$ 2.008, completasso. Um carro 2.0 com o maior luxo que você pode imaginar, meu amigo. Você vai ligar 3212-2250. Você vai comprar um Sentra por R$ 23.900. É isso mesmo. R$ 23.900. Um carro completasso. Pega o seu carro. Pega o moto na troca. Meu amigo, ligue agora. 3212-2250. Oferta maravilhosa. Você que quer praticidade no trânsito. Um carro automático com preço de carro manual. C3, exclusivo, banco de couro, ar-condicionado digital e câmbio automático por um preço que você vai saber se ligar no 3212-2250. Aguivel Veículos, a sua concessionária Shinerai autorizada e os melhores seminovos do mercado. Meu amigo, quer vender seu carro? Ligue 3212-2250. Compre o seu carro, pago à vista. Meu amigo, não perca tempo. Aguivel Veículos é o seu melhor negócio em Goiânia. Bom dia, pessoal. Uma vez aqui na Monza VX do MWM, trazendo várias ofertas nesse sábado. Olha só, esse Honda Fit 2010-2011, carro com 40 mil quilômetros, pneus novos, PVA pago final 9, único dono, excelente estado de conservação, só R$ 36.900. Olha só, pessoal, essa oferta, um Gol G4 1.0, completíssimo, 2013-2014. Placa de Goiânia, prata, carro de excelente, muito novo, R$ 25.500. Olha só, pessoal, ideia 2010-2010, Adventure, R$ 28.000. Olha só, Astra 2002-2003, sedã 1.8, completíssimo, só R$ 15.500. Pessoal, olha que oferta. É um Fluence 2011-2011, com teto solar, automático, computador de bordo, roda-liga leve, farol de nebila. É o completíssimo, só R$ 39.900. Venha negociar conosco nesse sábado. Promoção especial, Monza Veículos, Fluence 11-11, só R$ 39.900. Olá, pessoal, nós estamos aqui hoje na Versailles Veículo, de plantão aqui até as duas horas da tarde, para esperar você aqui nas promoções que nós temos de hoje. Eu vou dar um exemplo de uma promoção, dessa Cairo aqui, de R$ 62.000, por apenas R$ 59.900. Só para quem ouviu o programa Autogiro, neste sábado. Lembrando que aqui na Versailles Veículo, é minha família, para atender melhor a sua. Ford Ka R$ 2.99, segundo dono, de R$ 17.900, com apenas R$ 17.500. Grátis, tanque cheio para quem vim no sábado, hoje, até as 14 horas. Aguardo vocês, e tenho taxas especiais do financiamento, até em 48 vezes para esse veículo. Essa promoção aqui da Export XLT Freestyle, R$ 2.99. Para quem vim hoje, no sábado, de plantão, estou aguardando, vou fazer apenas R$ 33.000 hoje. Venha e confira, Versailles Veículo está aguardando vocês. Eu e meu pai está aqui para fechar negócio hoje. Aguardo vocês, o telefone está aí no vídeo. Não percam não, venham, venham, estamos aguardando vocês. E olha só, Versailles aberta neste domingo também, até após o almoço. Então, Versailles aberta no domingo para vocês, gente. Bom dia, estamos aqui agora na Tecar de Santa Genoveva, nossa oferta de seminovos. Agora, nós temos o estilo completo, R$ 2.44, motor 1.8. Está saindo por apenas R$ 18.900. Temos também esse Gol G5, motor 1.6, 2008-9, por apenas R$ 23.900, completinho. Super oferta esse carro, hein? E para você que vai viajar agora, no final de ano, nós temos agora essa Palio, essa Palio Adventure, motor 1.8, completa, ar, vidro, direção completinha. R$ 2.910, está saindo por apenas R$ 35.500. E para você que gosta de carro, SUV, para você que vai viajar agora, esse final de ano, temos essa Sportage 2009-10, motor 2.0, automática, único dono, a gasolina, por apenas R$ 39.800. Vale a pena conferir. Ligue agora no 3239-1700. E além dessas ofertas que nós mostramos, nós temos ainda muito mais opções. Vem agora, nesse sábado, estamos abertos das 8 horas até 1 hora da tarde. Ou ligue para a gente, 3239-1700. Tecar, Santa Genoveva. Sabe por que eu estou tranquilo assim? É porque eu já sei aonde eu vou comprar os presentes de Natal para a minha família. É aqui, na Infratag Formate, em Campinas. Pega o telefone e ligue agora, 3233-1750. Infatecnet.com.br Aqui, a Infatec dispõe de estacionamento grátis para você. E todos os preços são de fábrica. E tem de tudo. De tudo para você, para a sua casa. É verdade. Para a sua empresa, para o seu filho, para a sua mãe, para a titia, para o titim. Para toda a família, com o menor preço do Brasil. Infatec Informática, aqui em Campinas. Ligue agora, 3233-1750. Olha só que maravilha. Relógios infantil, masculino e feminino, a partir de R$ 100. Bolsas femininas, que bolsas lindas, né, do Brasil. Tem também celulares, olha só, a preço incomparável. Só aqui na Infatec Informática. Som para carro. Olha só que legal. Para a sua cozinha, para o seu banheiro, para a sua sala. Aqui tem de tudo para você. Então não perca tempo. Presente de Natal é da Infatec Informática. É Natal, é Natal. Vem para a Infatec. Vem correr, porque senão você vai ficar de fora. É Infatec Informática e ponto final. Vou correr. Ei, eu parei aqui na RC Bancos, na Vila das Bandeiras, quadra 5, lote 1, na Vila do Si. Todos os tipos de carros, de várias máquinas e modelos. Você quer reformar seu banco? Quer comprar? Quer colocar bancos em cor do seu carro? É aqui, o lugar certo. RC Bancos. E o Rodrigo, tem um recado para você. RC Bancos, vem para cá. É verdade, Beto Brasil. Aqui nós estamos aqui para atender o cliente bem atendido. Nós fazemos reparos em bancos. A gente troca o banco. Você que quer trocar o banco do seu carro, a gente faz a troca. Se o seu banco estiver com algum estragado, igual esse aqui, a gente faz o reparo. Não tem problema se você não quiser mudar o carro. A gente também faz revestimento em cor. A gente também trabalha com volante. Tem vários tipos de volante. E liga agora. Meu número é 3247-1044. A gente está localizado aqui próximo ao Bretas, do Jardim da Lúcia, na Avenida das Bandeiras, quadra 5, lote 1. Estamos aguardando você. RC Bancos. É o melhor serviço em bancos em Goiânia. Venha para cá. Vamos conferir. Bom dia. Estamos aqui mais esse fim de semana com a oferta exclusiva para a nossa loja aqui da Praça Nova Suíça. Uno 1314 Vivaço, completíssimo. A partir de R$ 25,990. E também se você tiver alguma dúvida e quiser tirar por telefone, temos também o nosso 0800. 0800-2002-1000. Qualquer dúvida estamos aqui para esclarecer. Mais essa grande oferta exclusiva aqui da nossa loja da Praça Nova Suíça. Sandero 1.6 1314. É a partir de R$ 30,990. Focus 1213 automático. Completíssimo. Aqui é uma oferta exclusiva da nossa loja. Não deixe de vir e aproveitar essa aqui e muito mais oferta exclusiva para você aqui na Praça Nova Suíça. Temos também aqui mais essa oferta exclusiva para a ele esse fim de semana. Exclusiva da nossa loja da Praça Nova Suíça. Fluence 1314. Completíssimo. A partir de R$ 53,990. Temos essas ofertas aqui e muito mais. Não deixe de vir e aproveitar. Essas ofertas que foram faladas aqui são exclusivas da nossa loja da Praça Nova Suíça. Não deixe de vir e aproveitar. Bom dia. Venha conferir aqui na Boombox. Promoções para o Natal. É isso mesmo. Venha presentear você mesmo, a família inteira, com essa moto aqui com a prestação apenas de R$ 299. É isso mesmo. R$ 299. Temos essa outra aqui toda completa. Isso mesmo. Gente, dá dois anos de garantia. A Bull está te dando dois anos de garantia. É isso mesmo que você ouviu. Essa aqui saindo com a prestação apenas de R$ 382,50. Venha conferir na Boombox. A gente também tem outras redes de quadriciclo e tudo mais. Para você e para a família toda que está presenteando. Venha já. R$ 39,22, R$ 11,22. Também essa novidade aqui. R$ 125 cilindrada. Apenas 12 vezes de R$ 349. Está esperando o quê? Saia do ônibus. Saia do ponto de ônibus. Venha já para a Boombox. Você que quer presentear nesse Natal o seu filho, sobrinho e neto. Olha só a quantidade de motos que a gente está tendo aqui na Boombox. Venha já conferir na Boombox. Essas promoções imperdíveis só nesse final de ano. É isso mesmo. R$ 39,22, R$ 11,22. Ligue já e adquira uma. Está esperando o quê? Venha para a Boombox. R$ 39,22, R$ 11,22. E continuamos com mais ofertas. Agora direto da Govesa da Independência. É com você, Flávio. É isso mesmo, Beto Brasil. Estamos aqui novamente diretamente no Quase Novos Independência. Trazendo para você. Estamos assistindo aí no conforto da sua casa. Para você não perder tempo. Hoje de plantão até as 15 horas. É isso mesmo. De plantão até as 15 horas. Com as melhores ofertas. Com as melhores taxas. E com os melhores carros para você. Que é o melhor cliente. É isso mesmo. Hoje a melhor equipe de vendas de Goiânia. De plantão até as 15 horas. Esperando por você. Se você quer comprar um up. É isso mesmo. Temos aqui a pronta entrega. Esse up vermelho. Completinho. Com preço especial. Somente hoje. Para você. Então não perca tempo. Venha até as 15 horas. Ou ligue 39464229. Quase Novos Independência. Lugar de fazer ótimos negócios. Você que tanto procurou. Agora encontrou. Anderson Silva na Tudo Buriti. Traque. Branca. A pronta entrega. Com teto solar. Top de categoria. Eu disse. A pronta entrega. Com a melhor negociação. Fizemos a negociação com a fábrica. Tem 20 unidades. Venha para cá. Avenida Rio Verde. Próximo ao supermercado Store. E o telefone é o 3625-8888. Chegou. Novo Cruze. Modelo 2015. Olha que carro. Se o carro já era bonito. Imagina agora. Olha que carro. A pronta entrega te esperando aqui na Tudo Buriti. Melhor negociação. Melhor taxa. Melhor prazo. Entrega imediata. Sem lero lero. Vem me procurar. Anderson Silva. Avenida Rio Verde. Próximo ao supermercado Store. No setor dos Afonsos. No telefone 3625-8888. Estou aguardando você. Bom dia, Beto Brasil. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Estamos aqui de novo na LG Motors. A revenda de veículos usados que mais cresce em Goiânia. Olha a oferta que eu trouxe pra você. Olha só. Essa linda Ranger XLT 200910. Carro top de linha. Ranger XLT 200910. A gasolina. Carro de R$ 43.900 por apenas R$ 40.900. Só nesse final de semana. Mais uma oferta pra você aqui da LG Motors. Telefone 3922-0099. 3922-0099. Olha só esse lindo Jetta. 2010-11. Automático. Carro top de linha. Com kit multimídia. Banco de couro. Carro top, top, top. Exclusivo. Dá uma olhada aqui. R$ 50.900. Só nesse final de semana por R$ 48.900. De R$ 50.900 por R$ 48.900. Golzinho G4 2012-13. Completo. A direção, vidro, trava e som. Gol G4 2012-13. Completo. Carro de R$ 25.000 por apenas R$ 23.990. Palioquim de 2010-11. 1.4. Atrativo. Carro completo. Top de linha. Ar, direção. Vindo, trava. De R$ 26.900 por R$ 24.900. Só nesse final de semana. Liga e fale que viu aí no programa. O carro é seu. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vamos aproveitar, gente. Esse final de ano. Férias. Aproveitar o 10 terceiro. Vamos gastar e comprar carro. Eu quero apresentar para vocês essa estrada. Estrada York 1.4 completa. De R$ 31.900 a apenas R$ 29.900. Quero falar desse carro aqui para vocês. Também é um Siena Celebration Fire 2009. Um carro completo apenas R$ 19.900. É isso mesmo. E quero também falar para vocês desse carro aqui. Carro 2014-2014. A York 1.4 apenas 7.000 quilômetros rodados. E olha aqui uma molezinha para o final de ano. Presente de Papai Noel. Sandero 1.6 2011-2011. Carro completo. Presente de Papai Noel aqui da Nova Multimarcas. Quer saber o preço? R$ 3945, R$ 9665. Quero falar também de mais esse veículo aqui. Vamos falar de um Gol. 2011-2012. É o trend 1.6 completasso. Esse carro para esse final de semana está com preço especial. Apenas R$ 25.900. Chegou a hora de você comprar seus seminovos direto aqui da Renault do Seminovo. Essa nova Fiesta está sendo seminovos. Esse Fiesta está sensacional. Menor preço de Goiânia. Vamos mostrar para vocês. Siena, gente. R$ 2010, 10. Lindo demais. Uno, ei. Olha que uno bonito. Quatro portas com direção hidráulica. Ligue agora. Telefone está no vídeo. Logan, que carro bonito, hein, Beto Brasil? Está aqui te esperando. 3, 2, 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8. Tem também esse Celta. Duas portas. Olha que coisa linda. Sensacional. Quer saber o ano e o preço. Quer saber o ano e o preço? Ligue agora. Olha essa Duster prata. Gostou da Duster prata linda, maravilhosa? Preço menor do Brasil. Tem essa Duster também. Olha que carro bonito. Não deixe para depois. Gostou? 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 8. E tem também esse Celta prata. Mostra aí, Brunão. Celta prata. Quatro portas. Menor preço do Brasil. Você vai se surpreender. Compre a taça. Então, está em casa assistindo o programa? Ligue. 3, 2, 3, 5, 8, 8, 8. Confira todos os estoques de seminovas que a Renalto Seminovas tem para você. Então, pega o telefone. Liga agora. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia, abençoado para vocês. Estamos aqui na Auto Multimarcas, unidade do Buriti Shopping. Nós temos várias ofertas. Você que quer passar o final de ano, o Natal e o Ano Novo de Carro, fala comigo. Palio 2011-2012. Veículo em ótimo estado de conservação. Garantia de motor, câmbio e procedência. Esse carro com R$ 2.500,00 de entrada, você consegue financiar ele. Você sabe qual é o valor da parcela? Liga aqui para mim, 39, 32, 5, 1, 9, 1. Veículo 1.6. Carro em ótimo estado de conservação. Com todas as garantias. Completíssimo. Esse aqui é o X-Tudo. Tem até farol de neblina. Você sabe por quanto, gente? R$ 2,500,00 de entrada. Parcela de R$ 699,00. É isso aí. Ford Ka 2010-2011. Esse é o carro do momento, gente. Carro do momento. R$ 2,500,00 de entrada também. R$ 2,500,00 de entrada. Parcelinha de R$ 550,00. Quem quer comprar um carro na promissória? Nós temos esse Vectra. Esse Vectra 99, 2 mil. Esse carro com banco de couro completíssimo, completíssimo. Vem conferir. Nós estamos aqui para te atender bem. Já quero te desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Que Jesus venha abençoar a sua família. Amém? E aqui na Autogil Multimarcas é só vitória. É isso mesmo, Beto Brasil. Estamos de volta trazendo para você, que está aí no conforto da sua casa nos assistindo. Então não perca tempo. Vem para cá. Quase Novos Independência. Um lugar de fazer ótimos negócios. Mais de 100 carros no estoque esperando por você. Se você quer fazer uma troca, quer fazer um financiamento, quer fazer uma troca com troco, venha para cá, meu amigo. Aqui é o lugar de fazer um ótimo negócio. Hoje, mais de 100 carros no estoque esperando por você. Venha para cá. As melhores taxas de Goiânia para o melhor cliente de Goiânia, que é você. Então não perca tempo. Ligue 9143 2912, 9833 1144 ou 3946 4229. Fale com um de nossos vendedores. Estamos de plantão hoje até as 15 horas para te atender. Não perca tempo. Vem para cá. Quase Novos Independência. Um lugar de fazer bom negócio. Voltamos aqui direto da Localiza Seminovos na cidade de Ardyn. Você está em casa, sabadão, procurando um carro, um carro com qualidade. O lugar é aqui. Localiza Seminovos na cidade de Ardyn, bem ao lado da ETRAN. O telefone é esse do seu vídeo, 0800 200 2000. Dá uma ligadinha ou já corre para cá. E tem mais de 100 unidades aguardando você e sua família. Corre para cá, quer um carro com qualidade, um carro com confiança, levanta desse sofá. Olha o que te espera. Uno Vivace 2014, completão, completão com airbag e ABS por apenas R$ 25,990. Isso mesmo. Uno Vivace 2014, completão, completão com airbag e ABS. Por apenas R$ 25,990. Temos também Sandero Expression, completão 2014, por apenas R$ 26,990. Quer dar uma pequena entrada? A Localiza facilita em até 10 vezes sem juros no cartão. Ah não, Lidia, não quero dar entrada não. Então corre para cá que a gente financia até 100%. Dá uma ligadinha. 0800 200 2000, que tem a melhor opção. Aqui aguardando, na cidade de Ardyn. A Localiza Seminovos fica bem ao lado da ETRAN. Vem para cá, sabadão até às 17h e no domingo até às 14h. Eu aguardo você comer aqui, você e sua família. E sábado que vem estaremos aqui de volta para o programa AutoGiro. E eu também aguardo você. Até sábado que vem. Tchau. Sábado que vem tem muito mais. Então até sábado que vem com mais um programa AutoGiro. Tchau. Até sábado que vem. Tchau, 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 tchau. Fica aí com o Fanatio da TV. Até sábado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.